Oi, eu sou o Phil, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje aqui é uma quinta-feira, feriado Thanksgiving, que é dia de ação de graças, não sei se vocês já ouviram falar aí. E aqui esse feriado é muito importante, muito mais importante até que o Natal, o Ano Novo deles, porque eles comemoram aqui, é uma tradição bem antiga, não vou lembrar a data e tudo, mas é onde o país para para agradecer as graças conquistadas aí no ano, se reunir com a família, com os amigos, fazer um belo de um banquete, se divertir. E estou em casa então, e resolvi fazer esse vídeo para vocês aí, porque é o último vídeo que eu fiz, falei bastante coisas ruins que acontecem aqui, critiquei bastante, e alguns amigos meus falaram e realmente é verdade, eu foquei muito na parte ruim, difícil, fica até parecendo que quem está pensando em vir para cá até desiste de assistir o meu vídeo, mas eu entendo, realmente eu tive que falar essa verdade, mas ele também tem razão nesse sentido em que eu tenho que falar, porque tem coisas boas também para viver aqui, e nada melhor do que esse dia aí desse feriadão, para eu falar sobre isso, dia de ação de graças, onde a gente tem que parar, agradecer tudo que a gente tem conquistado, e é verdade, aqui nesse país eu não tive só coisas ruins, lógico, infelizmente a maioria foi ruim, olha esse solzão lindo, coisa linda, estou aqui dando uma volta no condomínio onde eu moro, para gravar para vocês, e então é isso, eu vou contar um pouquinho para vocês aí das coisas boas que aconteceram aqui, não foi tão fácil de achar coisas boas assim, mas vamos lá. Bom, eu cheguei aqui, tive muita sorte porque eu conheci uma pessoa muito iluminada, hoje infelizmente não tenho mais contato com ele, que é o tio de uma amiga minha, que acabou conseguindo um trabalho para mim, e um lugar para eu morar, então já fui muito bem abençoado por isso, e de repente no primeiro dia já dá tudo certo, então o Marquinhos aí, um cara que me ajudou demais, me mostrou o valor de uma amizade aqui nesse país, isso foi a primeira pessoa que eu conheci, teve também, logo que eu comecei a trabalhar, calhou de eu conhecer o Matheus, é um outro cara, muita gente boa também, espero que você esteja vendo esse vídeo aí, parceiro, tamo junto, isso é foda, e a gente pegou uma amizade de cara assim, né, começamos a trabalhar, e bateu a parceria, a gente gostava do mesmo tipo de música, a gente trocava muita ideia, sabe, os dias eram mais tranquilos, né, porque o trabalho já é pesado, mas trabalhar com ele era muito de boa, porque, cara, firmeza, moleque novo, cheio de sonhos aí, ele veio para fazer uma grana só, mas ele já, para ele não aguentou o trampo, não por não aguentar trabalhar, né, mas tem gente que, como eu sempre falo, né, esse país aqui é para todo mundo, mas nem todo mundo é para esse país, e ele simplesmente um dia falou assim, ah, cara, para mim não compensa passar por tudo isso que eu estou passando, e fazer um dinheirinho rápido aqui, vou embora, tenho minha namorada no Brasil, tenho meus avós, sinto muita falta deles, e ele ficou aqui três meses e decidiu voltar, foi, levei ele no aeroporto, tem até foto minha com ele aí no aeroporto, e foi legal porque eu senti o valor de uma amizade aí, né, nesse país aqui, que hoje é bem difícil da gente achar, porque está todo mundo na sua correria aí, né, todo mundo aí querendo fazer o que tem que ser feito, e às vezes não sobra tempo, né, para isso, e ele foi embora, cara, e foi a melhor coisa que ele fez na vida, porque ele voltou lá, encontrou com a namorada dele, casou, tem uma filha linda, e isso que importa, né, os filhos são o que a gente mais tem de valor aí nessa vida, eu pelo menos posso dizer isso, né, meu filho é o amor da minha vida, é a pessoa que eu mais me importo nesse mundo, então eu já peguei duas amizades aí, são coisas boas, infelizmente perdi o contato das duas, né, porque o Marquinhos ficou lá em New Hampshire, e eu acabei descendo, 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 hoje estou aqui na Flórida, o Matheus está lá no Brasil, mas a gente sempre se fala, eu torço pelo sucesso dele sempre, então isso já me deixa muito feliz, E aí, depois de New Hampshire, acabei indo para Boston, né, foi bom que lá eu acabei aprendendo mais, né, do trabalho, peguei vários tipos de trabalho diferentes, então eu fui especializando mais, e consegui ganhar um pouco mais de dinheiro, hoje o que eu sei, assim, é graças a eu ter começado a trabalhar nessa companhia, então isso é muito bom, conheci, né, Massachusetts, conheci Boston, fui para bastante lugares, lugares que eram coisas que a gente via de longe, assim, falava, pô, nossa, isso aqui é um sonho para mim, nunca mais vou, não vou nunca chegar nisso, né, por exemplo, eu assisto os vídeos do Drake, de Rap, né, não sei se vocês conhecem aí, mas ele mostra bastante Boston, né, que ele é daquela região ali, você fala, pô, será que eu um dia vou conhecer esse lugar, então eu acabei conhecendo, e, por intermédio dessa galera de New Hampshire, acabei conhecendo alguns meninos de Massachusetts, ali da região de Milford, e algumas outras cidades ali, porque cada um está espalhado um pouco, e foi legal que, assim, eu acabei conhecendo uma galera que foi assim, teve um churrasco, né, que eles faziam todo ano, mas infelizmente veio a pandemia, e é difícil, porque é um grupo bem grande, eu estou no grupo até hoje, mas são muitas pessoas, e é difícil de juntar todo mundo, né, todo mundo tem família, filhas e tal, mas calhou de em 2019 eu conseguir participar disso, era um churrascão da hora, que ia ter um campeonato de FIFA, né, no videogame, e aí juntou todo mundo, e cada um levava sua cerveja e tal, e foi muito legal, porque me diverti, lógico, jogar videogame é uma coisa que eu gosto pra caramba, tomar cerveja também, e aí acabei conhecendo vários tipos de cerveja, que isso não tem como reclamar, e foi um dia agradável, assim, porque eu conheci bastante gente, eu tinha acabado de chegar, né, queria socializar e tudo, e essa galera está até hoje aí, até obrigado aí pro Maicão aí, que foi um dos que me deu a dica, né, de falar um pouco também das coisas boas, então uma coisa muito boa aí, foi ter conhecido vocês aí do grupo, galera que está sempre trocando ideia comigo, sempre que eu vou ali pra Massachusetts, eu tenho portas abertas na casa do pessoal, posso ir lá trocar uma ideia, fazer uma resenha, assar uma carne, em breve eu estou de volta aí também, então já vocês veem que em questão de notícias boas, o que tem acontecido comigo são amizades bacanas, só que por circunstâncias da vida aí, eu acabo ficando um pouco longe, né, acabo me afastando, acabo me afastando da galera, assim, e não consigo manter, mas assim, eu tenho portas abertas sempre por lá, então isso vale muito a pena, então essas amizades foram coisas que eu posso dizer que foram coisas boas aí, que eu cultivei nesse país, e depois disso, eu, pela empresa que eu estava trabalhando ali em Boston, né, eu, a gente pegou um trabalho aí, eu não sei se eu já falei isso no canal, é uma história bem bacana, porque, como vocês sabem aí, durante o inverno, que dura bastante tempo lá no norte, às vezes a gente fica sem trabalho, e, né, porque tem coisas que você tem que fazer por fora, e é um frio congelante, então não dá pra ficar trabalhando, então a gente acaba ficando parado, ou diminui bem o trabalho, essa companhia conseguiu um trabalho em Conerca, que é onde eu morava antes de vir aqui pra Flórida, e era um trabalho bem longo, assim, né, durante todo o inverno, durante seis meses, nós ficamos lá na casa, lá, na casa não, no condomínio, como esse daqui, assim, ó, vários prédinhos, vários apartamentos, como todo mundo que trabalhava lá era de Massachusetts, que dá umas três horas de Conerca, o pessoal, o nosso chefe lá, alugou um apartamento, lá no condomínio, onde a gente estava trabalhando, pra que o pessoal pudesse ficar durante a semana, né, e aí no fim de semana a galera voltava aí pra família, voltava pra Massachusetts, e eu comecei a ver que, tipo assim, na época eu não tinha família por lá, e pagava aluguel, e aí eu falei, pô, pra que que eu vou ficar voltando pra Massachusetts à toa, né, Conerca é um lugar bem tranquilo, a cidade que eu morava era de boa, não tinha muita muvuca, nada, aí eu pensei, pô, vou pedir pro meu chefe pra deixar eu morar aqui, e eu fico por aqui mesmo, fim de semana, de boa, tranquilo, e como eu sou um cara tranquilo, né, não tinha nada, namorado, nada, os caras falaram, pode ficar aí, então, você não vai causar no apartamento, né, e acabei que eu me mudei, saí do meu aluguel lá de Massachusetts, e fiquei morando lá em Conerca, então ali foi um período bem bacana também, porque ali eu vivi uma vida bem americana, né, porque lá não tem tanto brasileiro, a estrutura da cidade era bem mais antiga, tranquila, assim, né, as pessoas, na vida mais americana mesmo, né, não tinha aquela, difícil ter uma baladinha, era mais os shoppings, restaurante, então eu pratiquei o inglês, convivi mais com o americano, então foi uma outra coisa muito boa ali, e outra, economizei aluguel, né, morei no apartamento lá, bem tranquilo, tinha as tretas, né, porque moravam muitos caras durante a semana, dividindo compra, limpeza da casa, lavar louça, então era bem, bastante treta também, a gente teve bastante arranca-rabo lá, mas foi bacana, foi um período bom, então em Conerca eu consegui, né, ter essa experiência mais americana, que é uma cidade bem diferente aqui da Flórida, e nesse período aí, também teve uma outra coisa boa, né, olha aqui, o carrinho da polícia aqui atrás, não é de boa, não tem problema com isso não, então, aí lá, nesse tempo que eu fui ficando, foram seis meses, né, então eu acabei aprimorando ainda mais o que eu sabia de trabalho, e conheci também minha ex-namorada lá, foi um período bom, porque foi logo depois aí que começou a pandemia, então, teve esse momento de, deu depois, né, de ter me separado e tudo, acabei tendo um relacionamento, e é bom, a gente não vive sozinho pra sempre, né, então foi um momento bacana, a gente se divertiu, a gente curtiu bastante, ainda mais na pandemia, a gente teve que ficar muito tempo em casa, então, a gente se conheceu, curtiu, dançou, aproveitou as lives aí que tinha, né, na época, quando tava estourando, conheci também amigos dela, tudo, que foi um período bem bacana, e, logo depois veio esse momento aí, que foi quando eu falei no vídeo, né, que eu tava meio, meio chateado, não sabia o que fazer, tava meio sozinho lá, e foi quando eu vim pra cá, e tem essa outra coisa boa também, que de, de você, é, poder mudar toda hora que você quiser, né, nesse país aqui, então, isso também é um ponto bom, ponto positivo, né, que, cara, eu simplesmente peguei meu carro, e vim pra Flórida, quantas pessoas não, pagam muito dinheiro, né, pra tá, vindo só visitar, e conhecer, e eu simplesmente tô morando aqui, eu posso ir pra onde eu quiser, e conhecer as praias, Miami, é, são, sei lá, cinco horas daqui, Orlando, duas horinhas, eu pego o carro e vou, às vezes eu simplesmente falo, hoje eu vou lá na igreja, lá de Orlando, pego o carro e vou, então, isso também é um ponto muito positivo, e eu esqueci de falar, né, enquanto eu morava em Connecticut, que, da cidade que eu morava, que era uma das últimas, ali já na divisa com Nova York, em 50 minutos, sem trânsito, eu tava ali em Manhattan, né, onde todo mundo quer conhecer ali, que os turistas, tem a Times Square, que é aquela escadaria, então, então, outra coisa muito boa que eu tive nesse país é isso, né, essa liberdade de poder conhecer os lugares, eu sempre morei em lugares próximos a pontos turísticos que são almejados por muitos, né, então, eu não podia deixar de falar sobre isso, e, meu, pra mim já tava virando meio que um quintal de casa em Nova York, isso é, não é esnobando, né, não tô falando pra esnobar, mas, por exemplo, eu tava todo fim de semana lá, eu frequentava uma igreja lá em Manhattan, então, todo domingo eu tava lá, chegou até meio que, Deus me perdoe, né, mas chegou a enjoar de ir pra lá, então, eu realmente, como já falou, meus amigos aí do grupo, eu tenho muito a agradecer também a esse país, eu tive dificuldades aí com, com pessoas, né, com momentos assim na vida, mas, tive coisas boas, e a maior parte delas eu, deixei de falar, né, e tô aqui agora contando pra vocês, esse é um videozinho mais, pra agradecer mesmo, né, porque, realmente foi uma falha minha, só falar das partes ruins, e não, mostrar que aqui também é um lugar bacana, e que existem pessoas boas, às vezes a gente só não dá sorte, mas, eu não desisto, e, o pessoal lá de Massachusetts, que posso considerar assim, que são caras que, mesmo longe, né, às vezes, muito tempo sem se ver, eu, a hora que eu aparecer ali, eu vou ser bem recebido, vai ter sempre uma cervejinha gelada, uma carne pra gente assar, e uma boa resenha, sabe, então, eu queria deixar esse vídeo registrado aí, porque eles falaram pra mim isso, abriu meus olhos pra essa situação, e meu canal é isso, né, vocês sabem, eu falo de tudo mesmo, e sempre da minha visão das coisas, não quero generalizar pra ninguém, e vocês estão vendo aí, um vídeo já, mais de 10 minutos aí, tem muita coisa boa pra contar também, sigo aqui na Flórida, hoje é o dia de ação de graças, infelizmente, não tenho, sei lá, uma família, né, pra curtir, ou uma galera, assim, que mora perto, pra que eu possa, de repente, estar participando aí, de um almoço, de uma coisa que realmente eles fazem aqui, que é uma tradição, mas hoje eu já sinto um pouco isso, quando eu cheguei, o Thanksgiving pra mim, já não fazia tanta diferença, hoje eu já estou mais incluído, insercido aqui na cultura do país, hoje eu já sinto um pouquinho de falta disso, mas, cara, bola pra frente, eu estou aqui por outros motivos, e sabe lá o que vai acontecer daqui pra frente, no ano que vem, onde que eu posso estar, então hoje eu resolvi sair de casa aí, pra trocar essa ideia com vocês, e é outra coisa que eu esqueci de falar também, né, pra encerrar aqui o vídeo, que hoje é Thanksgiving, mas amanhã, é a famosa Black Friday, que aqui nos Estados Unidos não é Black Fraud, é Friday mesmo, tem muita coisa boa, muito preço bom, e hoje começou desde as 9 da manhã, até amanhã, né, 9 da noite, é, eles começam realmente a mudar os preços, começam a empilhar as coisas no meio da loja, começam a trocar as placas de preço, então, eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo aí, vou visitar algumas lojas mais famosas daqui, pra mostrar sobre os preços, pra vocês verem, porque, o meu canal não é muito sobre mostrar compras, essas coisas, mas de vez em quando é legal também, sei que o pessoal gosta e pede, então, no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês um pouco da Black Friday aqui, na quinta, e também na sexta, vamos ver se tem alguma diferença, e também só pra, que vocês possam, ver um pouquinho também dessa parte maravilhosa que tem nesse país, que é o poder aquisitivo, né, então é isso pessoal, estou sendo agora justo em falar também das coisas boas, espero que vocês tenham gostado, obrigado aí galera que me deu essa dica, e falou, e realmente eu tenho que olhar também o lado bom das coisas, e se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí, deixa seu like, eu faço isso aqui por vocês, pra gente trocar essa ideia, pra eu não me sentir tão sozinho às vezes, né, então sempre tem alguém que comenta, me chama lá no Instagram, e isso pra mim não tem preço, desde o meu, desde os meus primeiros vídeos, se vocês assistirem aí, vocês sabem que essa é a minha tônica, eu nunca vou mudar, troco ideia, falo da minha visão do mundo aí, o que me faz bem, agora também o que me faz mal, mas a gente segue a vida, agora eu vou lá pras lojas lá, não esquece então, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com a galera aí, comenta também o que vocês querem saber, e valeu demais galera, obrigado por sempre estar acompanhando, sempre estarem assistindo aí, as visualizações não são as maiores do mundo, mas quem assiste, eu sei que realmente assiste até o final, e gosta, e conversa comigo depois lá, valeu galera, obrigado, e agora vou fazer umas comprinhas aí, valeu, fui!